Hello, primeiros anos! How are you? I'm fine. And you? So, let's start in our class. Today, I use the student's book. Open your student's book on page 43. Página 43, ok? Então, number 4 and 3. So, let's start. Get your book, ok, class? Class, this page, it's page 43, ok? Então, página 43, the 43. Look at this exercise 1, class. Number 1, this exercise, what is this? Ok? If you say a jumper, it's correct. And what color is a jumper? Yes, the green jumper. Congratulations! And this, class, what is this? A green twosers. Very well! And the number 2, class, what can you see in the number 2? The orange socks, ok? The orange socks. And orange shoes. Very good! Não circulem, a teacher só está circulando para vocês fazerem junto comigo, verem onde a teacher está falando, ok? Look, the number 3, the pink dress and the pink skirt, ok, class? Então, the pink dress and the pink skirt. And the number 4, the brown t-shirt and the brown shirt. Alright, class? Everybody understands? Vocês entenderam, então, the jumper and twosers, the number 1, a blusa e a calça. The number 2, socks and shoes, orange, ok? Então, a meia laranja e o sapato laranja. The number 3, the dress and skirt pink. Então, o vestido pink e a saia pink. And the number 4, the t-shirt and shirt brown. Camisa e camiseta marrom. Ok? In this exercise, class, everybody listen and circle. Nós vamos circular de acordo com o que eles estão falando. Em my example, the number 1, ok? And the number 2, for example. The number 3 and 4, I don't know. Vocês farão sozinhos, ok? So, everybody listen. Vamos ouvir o listen? Listen? Just a moment, class. Ok. Track 1.35 Unit 5 Lesson 6 Activity 1 Ok, eu vou falar para vocês então pausadamente o número 3 and 4. Ok, class? Vamos lá. Mas a teacher não vai fazer como vocês vão tentar fazer sozinhos. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. The number 3, ok? The number 3. I've got... I've got a pink skirt. Ok? Number 4, class. I've got a brown t-shirt. I've got a brown t-shirt. Ok? Espero que vocês consigam fazer. Vamos fazer a correção na nossa aula online. Ok, class? The number 2. Exercise 2. Listen and check the correct boy. Class, in the number 2, I can see two boys, ok? Look, class. This is one boy and two boys, ok? And one boy and two boys. What's they wearing? O que eles estão usando? Vamos lá? For example, class. He is wearing yellow t-shirt. Ok? Yellow t-shirt. And... The blue twosers. The blue twosers. And the green shoes. Ok? And the number 2. He is wearing the yellow jumper. Ok? Brown twosers. And red t-shirt. So, class. Everybody listen and check. Ok? Vamos, então, ouvir e checar e marcar um X na alternativa correta. Pay attention to the listen. Listen. Track 1.36. Unit 5. Lesson 6. Activity 2. I've got a yellow jumper. Brown trousers. And red shoes. Ok? Class. What is correct? The number 1 or 2. Pay attention. Again. Ok? I repeat again. Vou repetir novamente. I've got a yellow jumper. Brown twosers. And red shoes. Again. I've got a yellow jumper. Brown twosers. And red shoes. Então, conseguiram? Tenho certeza que sim. Now, exercise 3. This exercise 3. Eu vou mostrar um modelo agora. E é um exercício que a gente tem que treinar oralmente. Nas práticas orais da aula online. Ok? Vou marcar aqui no meu book. Prática oral. Aula online. Mas, class, prestem atenção. Nesse exercício, nós vamos nos descrever. Por exemplo. Look me, please. Ok? I use your... Então, nós faremos essa brincadeira na nossa aula online. Ok, class? Class, today it's just in online. Bye, bye. See you next class.